A Moda de Chambachita 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 Já tu és São João, com a gente, de Deus que não é difícil, é tu cantar em Portugal. Também estamos de grito, por assim estamos aqui, vem para a parte da minha casa. Bostas da Costa, com fãs, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. Bostas da Costa, com fãs, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. Bostas da Costa, com fãs, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. Bostas da Costa, com fãs, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. Bostas da Costa, com fãs, que a amizade é surreada, reconhece e dá valor. E as nossas cantinhas são, nós somos de coração, que de nós tem muito amor. Cantações, joão, para a gente, de verás que não é diferente, tu cantar em Portugal. Também estamos de grito, com fãs, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. E as nossas cantinhas são, e com sons de amoração, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. Cantações, joão, para a gente, de verás que não é diferente, tu cantar em Portugal. Cantações, joão, para a gente, de verás que não é diferente, tu cantar em Portugal. Cantações, joão, para a gente, de verás que não é diferente, tu cantar em Portugal. E as nossa cantinhas são, que a amizade é surreada, reconhece e dá favor. A CIDADE NO BRASIL Hoje o bem português, com São João de Espirão, hoje o pé é a primeira vez. Não sabe onde sei cantar, mas não é só a gente, não é só a gente. E nos fazemos mudar, os mistérios não é só a gente. Não sabe onde sei cantar, mas não é só a gente, não é só a gente. Não sabe onde sei cantar, mas não é só a gente, não é só a gente. E nos fazemos mudar, os mistérios não é só a gente. E nos fazemos mudar, os mistérios não é só a gente. Amém. 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 Não. Oh! Olha como eu disse, como eu disse, se você conseguir a primeira luz, a primeira luz, a segunda luz, ou você as informações, óbvite, sombra os saglones, porém. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos